Oi amigas, tudo bem? Bora de mais um recebido Natura! Hoje eu vou mostrar alguns lançamentos que tem aqui na sacolinha que é Cintia Multimarcas, muito linda, maravilhosa, tá sempre presente aqui nesse canal, mandou alguns produtinhos pra gente então nós vamos estar abrindo com vocês, mostrando cada produto, então se você é uma revendedora Natura, é uma amante da Natura uma fã, né, tá sempre comprando produtos da marca, já deixa o like cheiroso do nosso amor e se inscreve no canal porque nós temos aqui uma playlist só de vídeos com Natura, então você que gosta, você tá sempre comprando, quer saber sobre a qualidade dos produtos tem resenhas, tem tudo aqui nesse canal, tem tudo na playlist, então você já se inscreve, já fica por aqui é só seguir assistindo a playlist aqui, ó, que vocês vão ver vídeos maravilhosos com a dona Natura, tá bom? Bora pra esse presente! Pra mim é um presente, né gente? Claro que é um presente, ó, essa colinha tá aqui Ai, que coisa linda! Que mudou, né, essa cola, olha só, mudou, ela não era assim, ela era toda laranja, né Tinha mais laranja do que desenhos, do que outras cores, aparece nessa embalagem linda, que mudou Aí aqui dentro nós temos uma caixa pesada, olha que caixa linda De Cintia Multimarcas para Sully, com muito amor, carinho, admiração, recinto por essa pessoa maravilhosa Ai, Cintia, depois que você apanha, você vai reclamar, vai chorar pros seus seguidores, né, que eu te bastico Fofa, que eu apanhei mesmo, olha que coisa linda a caixinha, que também mudou, né, as caixinhas não eram assim, vocês lembram? Então a Natura está aí com embalagens novas, olha que coisa linda, gente E essa caixa aqui, ela parece ser bem forte, sabe? Parece que ela tá mais grossa Antes ela parecia ser mais fininha, sabe? Agora ela tá bem resistente, bem lindona E um recadinho lindo aqui, né? Dá sim, só vou te bater! Vamos abrir e ver o que tem aqui dentro, tô morrendo de dó Eu fico com dó, gente, se não adianta Eu vou tentar não rasgar esse negócio aqui, porque eu não quero rasgar, eu quero guardar Consegui, consegui tirar sem rasgar Ai, que alívio! Aqui, Cíntia, eu vou guardar, viu amiga? Eu tenho muitas coisinhas guardadas aqui, umas cartinhas da Néria, da Marciel, da Cíntia Eu guardo tudo Ai, quanta coisa! Quanta coisa linda! E tudo anotadinho, né, que a Cíntia vai toda organizada Ela anota todos os ciclos, tudo que tá na promoção, que não tá Bom, vamos começar por esse daqui, que é isso? Esse é para as meninas, as crianças ganharam presente Dois para cada e um para você Lápis da Crer para Ver Olha, ai, Cíntia! Eu vou ter que ficar dando para... Eu vou ter que estar controlando, né? Porque as crianças comem lápis Aí também é assim, gente, na casa de vocês Crianças comem lápis, né? Então eu vou dar um agora Aí no segundo semestre eu dou o outro, tá bom? Tá bom A Crer para Ver, vocês sabem, que é uma instituição, né? Que ajuda aí na educação do nosso Brasil, né? As crianças que estão estudando Então é muito importante Toda vez que a gente compra um produto da Crer para Ver A gente automaticamente está ajudando a educação do nosso Brasil Então eu amei Obrigada, viu, Cíntia? Pode deixar que eu vou controlar esses lápis aqui Mas eu vou pegar o meu agora Pera aí, vou pegar o meu e já mostro para vocês como é esse lá Aqui na caixinha que vem cinco lápis grafites, ó E é da Faber-Castell, né? É uma parceria aí com a Faber-Castell Que são ótimos lápis, né? Ótimas inspirações para quem trabalha nesse ramo de materiais escolar A Faber-Castell é o carro-chefe aí para inspiração, para tudo Olha que lindo, gente! Ai, qual que eu vou ficar agora? Não sei qual que eu escolho Acho que eu vou escolher esse Azul, né? Eu amo azul Olha que lindo! Vou escolher esse, tá, Cíntia? Ai, isso parece ser muito bom, sabe? Uma qualidade boa Olha só as pontas, ó Ai, eu amei! Nossa! São coisas que... É engraçado, né? São coisas que a gente vê na revista Eu falo por mim e sou super sincera Eu vejo na revista e, sinceramente, eu não dou tanto valor De questão, assim, de querer comprar Mas quando a gente pega na mão Amiga, é uma coisa incrível Eu já quero outra caixa dessa Porque, assim, você vê que é um material bonito Uma coisa bonita, sabe? Não é porcaria É coisa boa Coisa, assim, que eu nem ligava na revista Mas agora eu já quero uma outra caixinha Mas agora é só para mim E eu amei, Cíntia Nossa, foi muito importante você ter me mandado esse lápis Porque eu não dava a mínima para ele Estou sendo sincera E eu adorei Esse daqui vai ser meu Pronto! Obrigada, Cíntia É meio de paixão E agora eu vejo as coisas com outros olhos, né? Eu vejo esses lápis com outros olhos E mais que temos aqui Temos aqui um lançamento Ela falou que tem bastante lançamento aqui Então eu recebi com lançamentos Esse daqui foi um lançamento no ciclo 5 Ecos Estorac Linha Tucumã Maquiagem Faces Olha só Ai, eu achei que eu gostei, não é? Cíntia Ai, calma aí que eu vou abrir Não vou aguentar Ai, o cheiro Hum, é o cheiro disso que eu estou sentindo aqui? Ai, gente O negócio da Natura O negócio está lacrado, fechado O que a gente já coloca ainda um plástico por cima O que esse plástico que ela bota É que está higienizado Ai, meu Deus Vamos ver Que isso? Frescor Com óleo essencial de Estorac Vou ter que abrir Para mostrar para vocês também, né, migas? Ai, eu vou usando Vou mostrando nos stories aqui nas comunidades O que eu estou achando Como é que está sendo Ai, que delícia É um perfume Olha Gente, não passei perfume hoje Vou passar agora Nossa, que delícia Hum Que cheiroso Ai, gente Que perfume cheiroso Frescor Estorac Ai, que delícia Cheiro de verão Cheirinho fresquinho, sabe? Ai, eu amei Sentei um perfume assim Fresquinho Você sabe, né? Por isso que você me manda Porque você sabe que eu gosto Amei, gente Muito gostoso isso Mas muito gostoso Assim, um fresquinho Muito gostoso Natura Natura Sabonetes cremosos e esfoliantes Também da linha de Tucumã Ou cheirinho Tucumã Ai, que delícia Ai, eu amo esses kits Meu Deus Olha aqui Kit sabonete Hum Ai, que cheiroso Ai, que delícia Meu Deus Que riqueza Mandou também o creme para as mãos Poupa para as mãos Também de Tucumã E ele é anti-sinais Preenche a pele anti-sinais Gente Que isso, hein? Olha aqui Ai, eu amo esses cremes, gente Olha, sinceramente Pra mim São os melhores cremes Para as mãos É da Natura Sério Eu acho que eles têm uma hidratação Tão poderosa Mas tão poderosa Eu amo esses cremes Ai, que gostoso É aquele que eu gostei, né? Assim, tinha leio do cheiro Ai, que delícia Olha, é muito hidratante, gente Não, não, não Eu sei do que eu tô falando Por quê? Eu compro cremes de mão De tudo que é marca De tudo que é marca Eu compro creme para as mãos Porque é um vício Que eu tenho na minha vida É isso daqui Eu tenho no carro Tenho em todas as minhas bolsas Tenho no meu violino Eu uso muito, assim Sempre Acabava de lavar louça Eu corro colocar creme nas mãos Porque o creme fica muito ressecado Então é uma coisa que É um vício mesmo Pra mim Esse da Natura São os melhores Que existe Real Eu amei esse Muito cheiroso Muito hidratante Ai, como todos os da Natura, né? Todos os cremes de mão da Natura É divino Esse daqui, ó Amei O que que tem aqui, Cintia? Mais sabonetes Que eu amo Tá precisando mesmo A minha Acabou todos os meus sabonetes De catálogo Não tem mais nenhum Sabonete em barra Puro e tal Ai, ela já me mandou Esse daqui uma vez Não mandou? Que eu amei É esse coloridinho aqui, ó Ela já me mandou uma vez Vou abrir aqui Peraí Ele é de carambola E mandarina Você me mandou dele, Cintia? Ou eu tô confundindo as embalagens? Ó, comenta aí Porque eu lembro que você me mandou Um kitzinho também Com a embalagem parecida Eu lembro que eu achei linda a embalagem Mas esse daqui é de carambola E mandarina Vem dois sabonetes, olha E muito Muito cheiroso Muito delicioso Ai, que delícia Eu amo Eu amei, Cintia Muito gostoso Muito maravilhoso Só não sei se eu estou confundindo Com aquele outro que você me mandou Mas eu amo, tá? Eu amei Eu amo sabonetes Eu amo essas coisinhas de corpo Vocês sabem Pessoal apaixonada Nunca demais pra mim E mais um kitzinho maravilhoso Aqui, ó Do ciclo 07 Edição inverno Rolão, cereja, velã A Cintia, ela fica só de olho Nos meus stories, né Cintia? Que eu disse que meu rolão Tava acabando Lé? Celeura, né? Ela já botou outro rolão aqui Porque esses rolões são infinitos Duram uns 3, 4 meses assim Usando todo dia de manhã e noite Que é o que eu uso Uns 4 meses Esse negócio dura, gente Aí ela mandou outro Esse daqui é de cereja, velã Lançamento maquiagem Una Ela mandou aqui também É um kit pra sobrancelha Vamos ter resenha Ela mandou também uma amostra Do perfume lançamento, né? Do perfume Una Infinito Que foi lançamento no ciclo 08 E o essencial pimenta Que é lançamento no ciclo 09 Ó Então ela mandou aqui Vamos ver O kit pro sobrancelhas Ai, meu Deus Eu não vou nem abrir Porque nós vamos passar a resenha dele Tá bom? Mas é um kitzinho Preenchimento perfeito E sem falha As promessas Vamos ver se é a mesma Mandou o rolom Quando eu falei pra vocês Olha que embalagem bonitinha Vamos ver se ele é cheiroso Mas deve ser Certeza que é Eu amo Ai, que delícia Hum, cheiroso Hum Ai, amei, Cíntia Amei, amiga Ótimo Cimeixa E flor de baunilha Ai, deve ser muito gostoso Eu vou usar hoje À noite Vou postar nos stories, tá? Falar pra vocês Se é cheiroso Se não é Como é que é Vamos testar agora Esse Una Infinito Não vou deixar pra depois Não vou Até porque eu tenho Estorjinho pra guardar Todas essas amostras Então depois eu guardo Una Infinito Que tá muito linda Essa embalagem, gente Coisa mais rica Vou colocar aqui, ó Vamos ver se ele é gostoso E é o nosso cheiro, né, amiga? Doce Doce Hum, já sentiram aqui Doce frutal Doce cítrico Doce floral Eu amo esses aí Baunilha Eu amo esses doces bem doces Esse daqui, ó Já tô sentindo Amiga, que riqueza Parece que tem cheiro de uva Peraí Nossa, gente Que coisa rica Não, todos os perfumes Da Natura Una É rico, né? Todos São riquíssimos Aquelas embalagens Que dá pra gente se ver Ele é um espelho pra nossa vida E todos muito cheirosos Fixação nem se fala Mas olha Eu não sei te dizer Qual é o melhor perfume O mais cheiroso Na Natura Una Não sei Porque todos são maravilhosos Esse daqui tá demais também Nossa, aquele docinho Da nossa cara, amiga Mulher poderosa De mulher rica Poderosa Nossa O próprio perfume Da velha rica da Lancia Esse daqui Muito gostoso Maravilhoso Aí o outro Ela mandou E o Luna Valentina Ai, da minha sobrinha É esse Luna Valentina Vamos ver se é gostoso Também o Luna Valentina Se é o nosso cheiro Vou colocar mais pra cá Porque eu borrifei perfume em mim Mas misturados de perfume Vou colocar mais pra cá Aqui, ó Vou esperar secar um pouquinho Pra ver se tem o nosso cheiro Né, amiga? Luna Valentina Maravilhoso Ai, também é gostoso Nossa, muito gostoso Hum, nosso cheiro também Você vai gostar também, amiga Se você gostar dos doces Ai, uma delícia Nossa, não dá pra saber Qual que é mais gostoso Não dá pra saber, gente Os dois são muito gostosos São diferentes E bem gostosos A minha Valentina também Passou no teste Do nosso cheiro E por último De perfume, né O Natura Essencial Ou de pimenta Esse daqui já é masculino Tá? Esse não é feminino Esse já é Pro boy Ou pro pai Ou, né Pro vô Que seja Vou colocar no outro braço, ó Esse daqui Eu tenho um gosto Certo Pra perfume masculino Que também é doce Outras fragrâncias Pra mim Eu acho que são tudo parecido Mas Quando tem um fundinho doce Aquela coisa mais, sabe Mais docinha Eu gosto mais Vamos ver esse Ah, esse é gostoso É, ele tem mesmo Esse aqui que é de pimenta É, ele tem mesmo Ele tem mesmo Esse negócio do pimenta Ah, é gostoso, gente É bem marcante Hum Que delícia Nossa Meu pai ia amar esse perfume Nossa Uma delícia Uma delícia Uma delícia Amei os três, Cintia Ricos Maravilhosos Esses femininos Maravilhosos Nossa Mas foi um também Gostei também Mas os femininos É o que a gente usa, né Então, ó Tudo ótimo Maravilhoso Vocês vão amar Agora, por último Temos um saquinho Cheio de maquiagem Cheio de maquiagem Olha Que coisa linda Foi o meu que tem aqui dentro Lembrando que todos esses produtos Tem na loja da Cintia, amiga Tem a lojinha dela Tem a coisa mais maravilhosa do mundo Cheio de promoção Cheio de coisa boa O link tá aqui embaixo Não é porque ela é minha amiga, não, gente Tô falando a verdade Tá? Tô falando não Quem me conhece sabe Eu não fico passando pano, não É coisa boa mesmo Uma lojinha muito boa O link tá aqui embaixo Pra vocês lá Fazer uma visita Fazer uma comprinha Tem muita promoção legal Que vale a pena Eu sempre digo aqui São produtos que vale a pena Comprar lá no site delas Ao invés de ver o catálogo Sabe? Porque lá no site Tem muitas promoções Que não tem no catálogo Então por isso que vale a pena Vocês ir lá no site Comprar por lá E pode chegar na sua casa E também você pode se encontrar Com a Cintia, né? Que ela entrega em suas mãos Em qualquer estação de trens E metrôs de São Paulo Pra quem é de São Paulo É só entrar em contato com ela, gente Mas que vale a pena Aí ela mandou aqui Um lápis cajal Cor intensa Vamos ver a cor O que que é É preto, Cintia? É um lápis preto Eu gosto desses lápis Pra fazer Esfumar assim Sabe? Aqui embaixo, ó Eu não uso nem tanto Na linha d'água Eu uso mais aqui embaixo Na hora de esfumar Quando faço um olhão Assim, né? Eu gosto bastante Desses lápis cajal Que eles são bem cremosinhos E esse daqui já vem, ó Com a pontinha pra esfumar Tá vendo, ó? Tem uma pontinha já pra esfumar E você coloca Passa o lápis E depois vem com essa pontinha Assim, esfumando, ó Nossa, ajuda muito Ajuda demais Adorei Aí o que que é isso? É Natura Una Corretivo Ah, é aquele corretivo Que parece Tem Natura Faces Que não tem mais no catálogo Olha só Vamos fazer o vídeo Comparação Aí pode fazer um vídeo Comparação Ai, que embalagem linda Olha essa embalagem, gente Que coisa linda Se o produto é o mesmo Não sei Mas que embalagem É maravilhosa A embalagem é, né? Olha que riqueza Vou fazer um vídeo Comparação De ver se tem a mesma textura A mesma cobertura Tá? Então se inscreve no canal Que vai ter vídeos de Comparação E por último Ela mandou Dois batons Dois batons Da linha Color Hydra Ela mandou O cor vermelho 145 E o vinho 520 Ó Vamos abrir o vermelho Primeiro Vermelho Vermelho 145 Olha que embalagem linda Coisa linda, gente Eu amo Nossa, que poder Pega esse poder aqui De vermelho Aí tá mais estourado, né? Mas ele é um pouquinho Mais fechado Que o que vocês Estão vendo aí Tá? Ele não é tão forte Ele não é tão aberto Não, ó Ele é um pouquinho Mais fechado Mas é lindo, gente Que isso Que coisa linda Vamos abrir Ou não é mate Tá, gente Lebratante Esse daqui É o vinho 520 Deve ser lindo Embalagem igual Que eu amo Minimalista Nossa Olha isso Olha esse vinho Olha isso Meu Deus Que coisa linda, gente Tô apaixonada 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 Eu acho que eu vou fazer Um vídeo testando Produtos da Natura A gente de maquiagem Que vocês acham Comenta aqui Muito lindo esse batom Aliás, os dois, né? Maravilhosos Vou fazer um vídeo Testando esses produtos Todinho, tá? Cintia Tá bom, meninas? Se vocês gostaram Comenta se vocês gostaram Esses produtos Tops, né? Porque Natura é top Sim, a gente sabe Que é muito maravilhoso Ótimos Produtos de ótima qualidade Nível hard Obrigada, Cintia Eu amei tudo E vocês vão lá Na lojinha dela Pra vocês poderem conhecer Tá? Bora lá pro meu Instagram Que eu vou buscar bastante Foto desses lançamentos Todos E falar um pouquinho De cada um, tá bom? Não esquece de deixar o like Do amor Se inscrever no canal Se você gostou do vídeo E é isso Beijo no coração Da minha vida Coisa rica E a gente se encontra amanhã A semana só tá começando Nos vemos amanhã, tá bom? Um beijão E até lá Tchau, tchau 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 Tchau